Ah, porra! Ah, não! Ah, eu fiz cabeçada, não acredito! Ah, pegou uns 3, eita pera! Sim! Deixa atrás comigo, deixa atrás comigo! Ah mano, a menor hora que eu fui dar nele, ele deu a volta de você! Ah não, vai alagar esse barril não! Tomei! Deixa ele nele! Caralho! Solta! Solta que é meu! Tá vendo? Não tá com lag, é um jogo mesmo! Enche de gente, fica uma bosta! É, você jogou um lixo mano! É! Vem suavar a garanha! Eu pedi! Ah mano, tava certinho! Não cai mais! Simbora! Ah mano, tava certinho! O cara foi pegar o negócio! É o Jimmy e o outro é o? Billy! É sabe quem é quem? São irmãos gêmeos! Não! São! São gêmeos! Jimmy e Billy não são gêmeos! Ué! Um é mais velho, outro é mais novo! Quem é quem? Eu acho que o alemão é o Jimmy! Não! O mais velho é o Jimmy, que é o seu! E o Billy é o mais novo! É o meu! Cara, Minja caiu do céu! Minja! Eita po! Você viu? Come on! Do que cara hein! Ó já chega derrubando, tá ligado! Chegando... Ai oi oi! Fala quando dá a cabeçada sem você fazer... Aí você toma golpe! Aí você apanha! Trabalha! Nossa! Ele saiu do Youtube! Esse jogo é épica! Demais! Ele ia pegar, mano! Falou que saiu do buraco! Toca do buraco! Rato do cara! Rato desgraçado! Nossa! Eu jogava esse aqui, acho que eu tinha 7 anos! Mais tempo, hein! Caralho! Correu! 7 não! 13! Puta! Vacilou, José! Vou trazer ele pra cá! Vacilei! Vacilei! Ah! Não acredito que o cara não caiu, mano! Que lixo! Não! Não dá cabeçada não, meu! A musiquinha! O cara não cai não! É só bater! Fica aí, então! Fica aí! Não, pô! Fica lá! Demorou muito, pô! Não! Era só você ficar parado! Pronto! Ah, mas ele caiu! Vai em cima! A maldita cabeçada, mano! Esse buraco não vai cair não! Melhor matar mesmo na raça! Ah, caiu! Agora caiu! Nossa! Fatality! Mano! Sempre! Na máquina também, cara! Duas bestas quadradas! Olha! Ah, não pula! Ah, é só bestas quadradas! Ah! Puta, mano! Mano! Da máquina era a mesma coisa, velho! Nessa parte! Puta, eu lembro disso! Que bosta! Graça, mano! Ah! 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 Do seu sonho da puta! Aê! Passei, caralho!